E aí, Mosqueiro! Mais emoções, agora fica com a galera do Light! O bagulho vai e dois, vai, Mosqueiro! Cinco, quatro, três, dois, um! Agora! DJ Davidson tá tocando desviado pra você! DJ Davidson tá tocando desviado pra você! DJ Gera Paulo, volta pra ferver! DJ Gera Paulo, volta pra ferver! Poderoso Ruby Light, o considerado com a escala de DJ! Ninguém vai ficar parado, poderoso Ruby Light! O considerado país... Mariago! Joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Poda pra endoidar! Poda pra endoidar! Mariago, assim! Bora, Mosqueiro! God самый do Lousy! Boom something! He's standing, I'm a king, on the yogaunu public. He's seen, there's a torch, there's a torch! He's the torch, there's a torch! He's the torch! He's the torch! He's the torch! Ooh! Uma botada na rodinha, uma botada É só uma botada na rodinha, uma botada É só uma botada Pra cima, Iago! Vai! Joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima O Light da Bahia! Fora meu Rubi, bota a ilha Pra sacudir o balde Lá vai fogo Pedrada Joga lá pra cima Bota a banho doida lá Bola, bola, bola! Bola meu parceiro Quino! Olha meu parceiro Júlio Bração, já tá na área Meu parceiro Jefferson Prime Meu mano Trevieira também chegou Também chegou Toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado Joga lá pra cima Bota a banho doida Três, dois, um Agora e agora! Vai! Vai! Robi Bota a banho doida Bora meu light! Totoado Também é de um pucado Tendo a banho do tatuado Também é de um pucado Toto da minha maquinha De quatro no embolado Toto da minha maquinha De quatro no embolado E aí meu mano, o clá Dessuco como é que tá, brother? Olha a Sandrilha também tá aqui mosquendo fazendo a pedra Alô Sandrilha Vai caralho como ela é foda Vai caralho como ela é zica Toma, 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 toma Vai agora Volta na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o adagão Obrigado equipe, os caras de pau de Santa Bárbara Já estão aqui na área, tamo junto galera Primeiro tu é bola, depois senta no pão Zero cinquenta Olha meu parceiro Marquinhos Vamos que vamos Primeiro tu é bola Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Eu tô todo carinhoso Bola, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora mosquê, nos mosquê Toma, toma de ladrão Vou botar pra machucar Faz a pedra Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Quero ter você soltar Quero ter você vai dentro Quero ter você soltar Quero ter você vai dentro Bola meus caras de pau Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que maravilha está aqui do Bunchkin fazendo essa festa maravilhosa O festão dos barraqueiros E o nosso light estilizado já vai chegando Pra arrebentar tudo Quem é o Rubi? Quem é o Rubi? Quem é o Rubi? Iago! Dá um mosquê Cateado, cateado, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma DJ Iago Bora DJ Iago Bora DJ Iago Valeu a galera do Prime Pega, pega, pega essa cachorra Olha o que, não tá na área Meu parceiro Edson também Tamo junto Puxa o carretel Joga o anzol Me puxa o carretel Mas como é que é Joga o anzol Mas como é que vai Obrigado minha galera de Santa Bárbara Tá todo mundo junto aí Curtindo o light mais uma vez Jogando, puxa Sal, sal Eu já tô no grau Sal, sal Eu já tô no grau Olha os cara doido É muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Toma na Tomei de ladrão Toma na Tres, dois, um Vamos lá Vamos lá O BIS Lodo mal, lodo mal, lodo mal Eu pego essa bandida E tá com o beri Obrigado meu parceiro Rogério Olha o Rogério já tá na área Ele é a primeira dama Claro que ele não poderia faltar de jeito nenhum Até porque estamos no setor dele aqui em Mosqueiro Meu parceiro Caio Henrique de Santos Abel Alô Caio! Pega logo mau 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 Poderoso Vamos começando nesse jeito E agora quem sabe canta aí E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É novo É sua máquina do tempo E tratar nossos momentos Pra sempre eu e você E pra sempre eu e você Você me perder Tchau, 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 tchau Não tem um amor em mim Sal, sal E o meu amor Só os caras doidos Saca a mão E dá-lhe sal, sal, sal Obrigado meu parceiro Leandro, eu sou o Jogito Sal Meu mando o Ju, o Carilho, o Paulo, a Laia, a Mary Todo mundo gostou do nosso Rubizão Mentiu e só me não quer mais Me vai E vai Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Olha o Bululu Chama o meu parceiro Spike Chama a Pere Tamo junto Chama a Pere Bota lá pra cima 3, 2, 1 Mete, mete pala Te amo Cheirosa Te amo Mete pala Te amo Te amo Como é que é Como é que é É uma porra nenhuma O que Só quer estupir meu dinheiro É Tá doida pra engravidar por isso Só fode Rubi Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Obrigado minha super fuga Já tão em peso Olha o O Shino Light aqui no Botequim Chama 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 Mete pala Te amo Cheirosa Te amo Mete pala Te amo Te amo Te amo Toma que é pressão Toma que é pressão Toma que é pressão Vai mosquero agora Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foda Eu foda Eu foda Eu foda Eu foda Tiago Eu foda 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 Confessão dos barras Foda Explode Explode o bagulho Esse é o poderoso Rubi Light Vamos que vamos Vamos que vamos DJ Josué Faz a pedra Toma Toma Que sabe se eu tô solteiro Ou se eu tô solteiro Bora meu parceiro Júlio Pressão E a Sandrinha Daquele big Meu irmão Como é que é a Sandrinha Essa vez se o papai tem o macete E tem chance porque tem muito interesse Ante do recuo Vai durar de novo Trabalho a sua mão E essa vez se o papai tem o macete Parceiro Kine Velha Guarda do Iago Tamo junto mano Sabe que é nóis É sempre uma honra Tá aqui no setor de vocês E dance with the devil O louco vai comer Abração do buchiquinho da ilha Rubi Bora que é o Rubi É o Rubi Rubi Light Vai meu Light agora Bora Iago Toma no cateado 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 Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão E quem sabe vai cantar o Samaguinho Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vamos nos Para Mosqueiros E vai sentir Que não dá pra viver Quem sabe canta vai Tenho que falar E eu Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você E doida É na anda do pirimau Que ela vai no pau É na anda do pirimau Que ela vai no pau Que ela se tem muito Esse é um rato É na anda do pirimau Que ela vai no pau É na anda do pirimau Que ela vai no pau E que ela vai no pau Era fora e água e incendia Pedrada Pedrada e Mosqueira Zantarinho Tic tac novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tic tac novinha, fica a vontade Todos os meus garotos no corre, também estão na área Um abraço pra vocês, tamo junto galera Vou te empurrar com vontade Eu sei que tu é fonte, é que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar com vontade 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 Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Se parei empurrar Vou solteira agora Vou solteira, vou solteira, vou solteira Quem é que tu quer? Eu quero com a minha ex, vai pra porque Que barilho Pura demands Para a minha mandra, Andrei pra cima Que vizcou da minha ex Que vizcou da minha ex Que vizcou da minha ex Que vizcou da minha... Direita Pa Esquerda O Rubi é o que? É pressão, são, 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 são É pressão, são, são, são É pressão Quero ver o botiquim botando a mão pra cima agora 3, 2, 1, vai Põe a mãozinha pra cima e grita Aquece, sacode E doido Rubi E o Joel já falou Iago, eu sou o Gui Eu sou o Rubi Fala Charlinho Um abraço pra você, meu garoto Tamo junto Olha isso aí, DJ Vamos alucinar Vamos fazer a festa Pra galera delirada Toda equipe do bagagem A cara que pode Que comanda é o bola E o Paulinho do rock A levada do eletro Vamos envolver Balance o corpinho E comece a semer Com essa parelhagem Que a gente vai dançar Equipe do bagagem Pega Hoje eu quero perereca No morro do saco Hoje eu quero xerequinha No morro do saco Hoje eu quero perereca No morro do saco Hoje eu quero xerequinha Daquele jeito Produções Para minha galera de Santa Bárbara Eles estão aqui lá do lado Com Iago Aqui no nosso light No Mutiquim Mutiquim Fala Iago Mix Tu toca muito firme Tu toca muito firme Tu toca muito firme Fala Iago Mix Tu toca muito firme Tu toca muito firme Estamos em Mosqueira Mais pálvora Esse é o poderoso Rubi Láense Toma 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 Tom O design oficial da galera do Rubinho, do Iago Mites, da nossa produção. Tamo juntão, Pedro! E a gente aproveita pra abraçar também a galera da Emirados Multigriffen! Meu parceiro Davi, meu parceiro Tiago, vamo que vamo! Poderoso! Vale, let's go! Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão. Roque, 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 roque. Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão. Roque, 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 roque. Já no pernão do white! Emirados Multigriffen! Sempre fechado com a gente, tamo junto galera! Meu parceiro Tiago, Davi! Por sinal, tô usando Favela Sul, meu irmão! Vamos vamo que vamo! E a galera não para de chegar, papai! Vai, 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 vai! Vai, bebê, vai, 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 vai sentir! Vai, bebê, me consiga fazer, papai! O que eu faço com você fazer? Chama ele, chama ele É Frieza Frieza Porque você matou o furirinho Quem tu tá? Eu estou revolto Obrigado parceiro Kleber Gomes O Pedinho Anjos É parceiro Kleber lá de São Caetano de Ode Velhas Prepara que vai ter rubilagem do aniversário de São Caetano Vamos chegar lá E doida Moriago, Moriago, Moriago Rubi É o Light Mosquero Quem sabe canta vai Quando você entrou na minha vida Então fiquei diferente Quase tudo mudou em mim Quase tudo mudou em mim Eu sei que não é defeito Agora sim Lembrar de alguém Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia Aqui no grau Então na área Galera de Santa Bárbara ali Bebendo todas Valeu mesmo, hein Fala meu garçom Bonitinho Tudo fica diferente Não desligo do mundo Tanta Mosquero Rubi Eu vou tentar dormir Mas tô pensando em você Aqui Eu vou tentar viver Mas só se for com você Só se for com você Faz aí agora Vai Desenrola Bate Joga de lanche Desenrola Bate Joga de lanche Quando a feira não tá lançando É loucura E desenrola Bate Joga de lanche Bração pra todo lado No ponto de guia Vai 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 Nós já chutou Nós não namora Nós só pega e vai embora Bora meu light Não namora Nós só pega e vai embora Rubi Iago Joguim Mosquero Hoje o bagulho tá bom E nós não tá valendo nada Despedi botão Sem coleira E voltou Bora meu bacino GG Abraço GG Pra você e toda a sua galera Valeu mano Despedi botão Sem coleira E voltou pra cachorrada Tu voltou Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrar Que a minha vida é potaria Que eu não vou mudar porra O garginho Eu não presto Que eu gosto de cachorrar Minha vida é potaria Que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Olha o Krabini Doidando o cabeção Que eu não vou mudar porra Que eu não me envolver Sabe que é mal de meu mano Bora Kiro Cadê o Edson Frank Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua E agora Esse é o nosso Produção Valeu meu quarteto Fantástico Pega, pega, pega Canta aí vai Esse é o poderoso Rubi Light Faz a pedrada Faz a pedrada É a pedrada Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Toma, toma, toma Pesca, pesca, pesca Pesca, pesca Pesca, pesca Pesca, pesca Pesca, pesca Meu parceiro Mirney Ele já tá na área O cara que curtiu o verão 2022 Empresa, hein Bosqueiro E claro que ele não Ele ia deixar de ir embora Sem antes curtir O festão dos barraqueiros Porque é tradição Alô, Bíblia Olha essa guia Olha essa guia Bóliago Tá loucura Chora só com muito carinho O Guerreiro Live O meu amigo Jean Também tá aí fazendo a pedra Faz a pedra Pra cima E que Jesus não é paz Nesse louco No céu E a nossa transparência Incomoda o mortal E que Jesus não é paz Nesse louco Faz a pedra E é um tempinho Vai Nesse lym Tem dia Poder Olha essa gira Fale Parabra Sua Caso Esquerdo só tem peixe E o direito Tá cheio de honra Bão Meu Deus, como é bom ser vida louca Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Toma, 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 toma Olha a Sandrilha, que bom te ver aqui, Sandrilha Olha a Sandrilha, que bom te ver aqui, Sandrilha Olha a Sandrilha Olha o meu parceiro amaral da Sky Patrocinador oficial do Mila Mila da Ilha Toma, 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 toma Toma na Jereca, na Jereca Vai tomar Férias de verão é reino, vai lindo doce Droga e orgia, todo mundo louco hoje Ai, não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra dar o nosso rabo Ai, não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra dar o nosso rabo Tô louca de lanta Chama Que me curta balança, tô louca de lanta Chama, ó Já sabe, né? O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Pega a boquinha do nosso quinteto Se forma aqui no botiquinho Morre em Vegas Pra dar ali muita pedrada Calores na vida que não são pra vida Nesse caso aí você usa a prova viva Vamos para Mosqueiros! No começo que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso prazer que infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Bora, Mano Léo! Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me deu foda-se Se segue sem... Lá o premio, Evermore! A maior saudade de todos os tempos E o praia, Biquíni? Qual é a tua saudade? A maior saudade de todos os tempos E o praia, Biquíni? Qual é a tua saudade? E o meu sofrimento? Não para! O meu sofrimento! O meu sofrimento! Fala, meu Rubi! O meu sofrimento! O meu sofrimento! Porque ele é do mundão Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Parabéns, moleque de Santa Bárbara Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Hoje eu te pego de jeito Eles tão no live te doidando Vai te doidando Senta com o amor Porque eu sei a boa gente é certo Senta com o amor Porque eu sei a boa gente é certo Senta com o amor Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta com o amor Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É o Júlio Santorini Bora GG Olha os bestas do cabaré A do Sarito também os bestas Tão em peso aqui no live Ela quer o Santorini Porque ele é do mundão Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Ela quer o G3 Ela tá cheia de tesão Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Se ele é do meu amor Eu sei o que vai ser Se nóis Se nóis Se nóis Se nóis Se nóis Se nóis Poopo wasted Poopo insanity Poopo landfill Quix Faz a pedra e Mosqueira Faz a pedra e Mosqueira Faz a pedra e Mosqueira Toma cackeado, toma, toma cackeado Mostra como é que é, mostra como é que faz Mostra como é que faz Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Faz o cackeado, enloida caralho Toma, toma Olha o cara que é a primeira dama Fala careca A partir de agora é só porrada de pressão A partir de agora é só porrada de pressão Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Eu vou ser o creminho, tá na área Eu vou ser o creminho pra cima, brother Vai ser tão gostoso, vai, vai ser tão gostoso Deu meia-noite e eu sumi, o touro tá comendo Vem a mochila e eu sumi, o touro tá comendo Eu venho oficial, soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Para ser comprando o sonho Vem a noite e eu não canto, 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 canto Fala o Ilha Vai, vai 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 China Bola, bosqueiro Sente o amor que eu vou te dar Sozinho nunca vai ficar Nunca vai ficar DJ Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sente o amor que eu vou te dar Sozinho nunca vai ficar Sozinho nunca vai ficar Melo de produzindo o sonho E DJ Betinho Isabelense O sucesso absurdo Você é distante Com esse olhar tão longe Como é que faz Amigo Julião Também fala Julião Você aqui comigo Qual é o teu som? Eu sou Rubi O sofá Agarradinho E se amar Estamos em casa E bosqueiros Agora 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 É com vocês É com vocês Maestro Davison Magnífico Iago Mix Responsa Cleocinho Caio Sound E performático DJ Jean Apolo Já já meus parceiros Chegam pra gente Formar o que Tento aqui em bosqueiro Te conheci Em uma praia Tranquila De Miami Me enamorei Assim E supo En el momento Que eras Para mi Por De Los Sol Come aqui En la praia Solos Tú Y Yo Gritando Amor No te Vayas Que Habla El Corazón En la Playa Solos Tú Y Yo Gritando Amor No te Vayas O Bibi Para o Coração Para bosqueiro E quem tá feliz Joga a bolsíria pra cima Joga lá em cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão Tchau 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 Vamos sair do chão Minha ilha Três 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 Agora E agora E doida É o parceiro Mimbo Jair Vindo do posto Pocoripe É o parceiro Ralf Também já na área Fazendo a pedra Faz a pedra Loucura O Rubi Light Chegou Deixa eu passar com muito carinho Meu parceiro Moção O pedido O Kleber Acertou freios Alô Bocão Vamos junto Bocão DJ Júlio pra São Tá na área Fala Andrei Então tô com uma galinha Que hoje tem Dizesse aqui Tá seio de também Vai Não cumpriu Onde que acontecia Pesda Ela disse a pode Bora Bocão Tudo ao vivo É pedrada Bota pra cima Meu light Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Sacode tudo Bora O grande careca Ele e a sua esposa Tá aqui comigo Um forte abraço Do Iago Tamo junto Careca Olha meu parceiro Fernando Também um abraço Pra você Fernandão Vamos que vamos Não dá pra ver Mas eu vou ver Que hoje Não tem Chocolate E boi Você pode vir Mas vem Agora Sem bola Sem bola Sem bola Sem bola Não sei mais Então Cheque do Pinheiro Já tá com a gordo Não ligo Quer deixar do vigilo Eu deixo Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Opa Três e meu suporte Minha bolsa Com várias notas Emoji babando Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome Ai, preto Joga bom Ai, preto Maciçado Trajado Lá, lá No peito Que elas gostam Sabe que a trava Macieta bem O estralha Que tá na mão Fala meu like É pedrada Olha meu parceiro O louro O louro do Bar da Morena Lá do Caranadu Uma família Explocão Maravaia também É o pique de um piel Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar do vigilo Eu deixo Evita minha voz Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei Com a minha tropa E aí, Marcínio? Sim, Marcínio Hoje babando Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Meu DJ Júlio Bração Também lá de Benevides Já tá aqui na área Vem direto pra Bosqueiro Gostinho hoje O Rumilage Ele é ao lado Do meu parceiro Andrei Vieira Jefferson Prime Tá todo mundo fazendo a pedra A pedra A pedra que tá na porta Provou uma vida Agora quero Fala pra mim Tudo certo, Právio Desenrola Joga de lante Desenrola Para Gustavo Apanhando Tão lançando É só pra bater Menos Apanhando Tão lançando Como é que é? Menos Desenrola Bote Joga de lante Desenrola Bote Joga de lante Olha o multiquim Naquele jeitinho É só pra bater Menos E a galera chegando De montão O light já tá na área Pinte diferenciado Que faz o seu corpo Se mexer sozinho Pinte no torneço Uma prova Pai cria relíquia Em branca com os novin Tomando é mole É mole Cê não é pura E vou ver Cê é muito chilão Cê é parceiro Rogério Também um forte abraço Pra você Sabe que é nóis Sempre meu amor Olha a coreografia Desenrola Bote Joga de lante Desenrola Bote Joga de lante Apanhando Tão lançando É só pra bater Menos Tudo certo grade Bote Tão lançando É só pra bater Menos Desenrola Bote Joga de lante Desenrola Bote Joga de lante Apanhando Tão lançando Nessa bebê Menos Essa porra É porque Sabe de jeta Nessa bebê Menos Tem que ser de lá Tinho O Iago tá na área Alô moncheiro Moncheiro Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não Faz a pedra Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar porra Quem sabe vai cantar bem alto Eu quero viva Que eu não tava Olha os meus garotos de Santa Bárbara É, ganhei o do valor, viu? Eu sou trouxa Olha a vida A minha cara Bora! Porra nenhuma Tu tava na Eu, porrada Porra nenhuma Tu tava na Eu, porrada Porra nenhuma Tu tava na Bora meu Basteiro Quilho As meninas do Tiktok O Iaguinho vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagar Na novinha do Tiktok Vai devagarinho Vai devagar Novo Rubi Live Vai devagarinho Começando a revolver E o Iaguinho vai mandar Devagar E o Iaguinho vai mandar Vai só, vai só, vai só, vai Vai só dar essa dona dinha Pra cima do tique Vai só dar essa dona dinha Magnífico Vai só dar essa dona dinha Com a trilha Rebola pra mim Nove, ah, então me vira Rebola pra mim Vai de lado Como é que é, Iago? Os nossos amigos lá de Benevides Nós estão na área Prepara que hoje, Domingão Tem o nosso Rubi Light lá no Taiaçu E vamos lá Bora, Júnior Rubi Meus crias do asfalto Meu amigo Magno de Ferreira E o Davidson Vê com as outras, então me vira Rebola pra mim Nove, ah, então me vira Rebola pra mim Vai de lado Acelera a parada aí Bora, Tigrão Pisa no acelerador, Tigrão Três, dois, um Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, vai, quebra Quebra de ladinho De ladinho Vai, pega assim Para meu Rubi Rubi Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Rubi Faz o coraçãozinho É o Boutique O Festa dos Barraqueiros E joga, joga, joga Ela joga de quatro Joga de ladinho Vai, joga de quatro Vai, Marcelão Joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Ela joga de Vai, joga de ladinho Vai, joga de E a galera invadindo Vai, joga de Olha pra cima Minha bucólica Joga de ladinho E dança, 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 dança Bora, bora Vem com o morro do sapo Hoje eu quero perereca Aonde? No morro do sapo Hoje eu quero xerequinha No morro do sapo Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha 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 Limpinha Deixa eu abraçar Ruma de galinha E meu mocinho no tigrão Ele tá aqui do meu lado Limpinha Bora, tigrão Tamo junto Tigrão Mosquerência Tem que respeitar Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Chega aí, chega aí Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Pedrada Treta de abate A tropa do robô Pedrada A tropa do robô E toma, toma, toma A tropa do robô E quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão Agora quem é sincero Coloca a mão pra cima Também que eu quero ver E joga lá pra cima Lá pra cima Balança esse bumbum Balança esse bumbum Balança E agora Safadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Aquela safadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Olha os meus bestas Do cabaré Do salito Um abraço, galera Pega o velho que tá na área, meu irmão Meu parceiro gordo Minhas primas Do rock de São Caetano Alô minhas primas Sejam muito bem-vindas Mais uma vez Aqui no nosso Rubinho Viu? Vocês estão em casa, meu irmão É muito É muito É muito A galera de São Caetano Tá na área Safadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Eu sei que ele é Como é que ele? Aquela safadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Na movimentação A novinha tem o tom Para meu Rubinho Pra cima Rubinho Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Lancei essa Pois faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o tom Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Passando o Clamilho Também um abraço pra você Clamilho Mordendo a boquinha Tamo junto, meu garoto Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Faz a jogadinha Faz a jogadinha Luca, DJ das Arábia Vai, Cato Martins Bota pra par Rubinho Que cara sou de fazer Tá contando vantagem Antes de eu me conhecer Segura essa onda Aí, bebê Na cama a gente bate Bora, careca, meu garoto Prazer Maluca, pirada Que fatura me raba Não me desafia Tu vai levar Colocada E aí? Vai, vai, estou pesuca Ela virando o olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Bota, bota E eu Bota, botando Ela virando O olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Bota, bota E eu vou Cacando Ela virando E eu só Tô olhando Pra ele agora E tô vendo Maracuda Posta 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 Manda pra ele Posta 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 Tá aqui com a gente no Rubi 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 Parabelo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu Que amo por segundo Por segundo É o que é se apaixonar Para meu Rubi O Rubi Light chegou Não tem jeito né pai Tudo que ela quer O papai vai dar Falar que te odeio Agora vai chato Tudo, tudo, tudo que ela quer O papai vai dar Tudo que ela quer O papai vai dar Mas não pode se esquecer Vai ter que Para a junha impressão Não pode se esquecer Vai ter que me agradar Eu quero silicone O papai vai dar Eu quero iPhone 3 Obrigado minha galera da VS Os parças também Viajar O papai vai te Abraço pra vocês Tamo junto Viajar O papai vai te levar Os parças da área O papai vai te levar Mas não pode se esquecer Vai ter que me agradar Mas não pode se esquecer Vai lá, que se dá aí Contigo, mano Vai descer Tu vai quicar Tu vai sentar Vai rebolar Porque pra receber Você vai ter que dar Vamos trazer uma favela Supo algum A mãe tá chata, hein Bola, bola Bola, bola Bola, bola Bola, bola Bola, bola Alô, Emirados Multigripe Tudo que ela quer O papai vai dar Tudo que ela quer Já no telão do light Aqui, Mosqueiro Loja Emirados Multigripe A festação da Marambaia O papai vai dar Aqui em Milagros Rumi Três de super Faz a pedra Iago Tô aqui, Iago Vai, vai Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Só quem tá aí, Mosqueiro Joga a mão e dá de sal Só quem tá aí, Mosqueiro Joga a mão e dá de sal Sal, 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 sal E quem sabe é o Salvaquinha A K-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma e jai Fala, Mocão É a manutenção das carretas do poderoso Tô com o Rubinho Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar, você vai se arrepender Se eu te contar, você vai se arrepender Toca, Iago, vai Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Olha o cateado, cateado, cateado Olha o cateado, cateado, cateado Vai Tuba, tuba, tuba Libera em agulha 5, 4, 3, 2, 1 Vou botar na treta novinha Pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Adel Vou botar o Adel Primeiro tu é bola Depois sentar no pé Fala meu maninho Caio, como é que tá por aí, brother? Primeiro tu é bola Caio, salve Caio, salve Caio do meu ladinho Falou Caio Que beleza Meu parceiro Iago Que maravilha Rubi Light Hoje aqui Muito bom seguir E as emoções Apenas começando E aí mamãe do levo Toma, toma, toma Toma, toma Quem sabe vai que eu tá Prostituto, larga Pula, não vale nada Te ligando E só chamada Recusada E você? Você na rua E eu em casa Naquela tarde Usando nada Não é meado Hoje a gente lá Toque agora Toque agora Quem que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra ester Para meu motor Anderson Quem que ela já não passa Pra não te acordar Prepara que o meio do mundo Nos aguarda Meu irmão Esperando pra ester O bocão gosta dessa aqui E não sei onde vai É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau Que ela vai no pau E ego dessa feita Nosso motor Anderson E que tá batizado Como o homem do piripaque E ego, meu irmão É isso? O brabo dos paredões É na onda do piripau Que ela vai no pau Tem o piripaque do Chaves E agora tem o piripaque do Rubi Porque ela me falou Que claro que Que claro que Pai Bala 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 Band Bala Chupa o que essa sequência que a galera dá valor e já já chega o Caio pra comandar as emoções aqui no Botequim. Hoje à noite as estrelas brilham mais, eu percebo... Olha os crias, os crias do asfalto! Aqui de Mosqueiro, tamo junto, galera. Como conter, me apaixonaste sem... Vamos juntar! Pedrada! Tá cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para Deus. Toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Quem sabe, canta aí, vamos! Prometo, tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, chamar o tempo reclamar. Eu farei de tudo, pra ver nesse rosto o sorriso, terás o nosso casamento, enquanto eu vou me dedicar. E quem gosta dessa guia? Mix! Para meu rubinho! Para Mosqueiro! Quando faz amor, se olha no espelho... Tamo junto, meu parceiro Cleia Ventos! Afastão dos barraqueiros! Aqui no Busquim da Ilha! Dizer... Que era pra sempre... Isso é amor... Ou uma doce mentira... Ou uma doce mentira... Ou uma doce mentira... Mas quando está só... Sem molde de amor... Rolando na cama... Chama o meu nome... Eu não quero tocar em você, oh baby... E fazer seu jogo vai me deixar louco... Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e quem sabe vai cantar no sorrinho Me doida, me doida 3, 2, 1, vai Os passageiros da nave estão na área, meu irmão Tamo junto, meus passageiros O meu cabelo me valorizei E na academia eu malhe, malhei E a volta por cima e hoje eu pensei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Essa é pro cara, olha aí Como é que é? Não deu Você me enganou, me deixou triste Diz aí Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me veio, mas Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tu Meu mano Davidson tá na área Os moleque do asfalto Valeu, mano Eu te juro, eu te juro, não deu Você me enganou, me deixou triste Poderoso Te dei o céu, a lua E aí, Caio? O mundo Você só me fez sofrer Olha as primas do rock Tão na área Meu parceiro velho, gordo Todo mundo fazendo a pedra Confirmado o Ruby Light Do aniversário de São Caetano Viu, meu irmão? Banda Rister Banda Rister Fala, Bocão Eu tô falando essa aqui Quem é que tá no busque? Quem é, quem é? Novo Ruby Light Quem toca? É o Ruby Light É o Ruby Light É a novinha mirinha que chegou para ficar É o Ruby Light É o Ruby Light É o Ruby, meu irmão Bora, Bocão Ele tá em todas Olha o Kleber, também o Pijinho Rupi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Rupi na vida o som Mas a... Fala aí que eu quero ver o mosquero Cantar, 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 vai, vai, vai Rupi na vida o som Rupi na vida o som Faz a pedra vem pra cá Faz a pedra! Faz a pedra! Viviane Batidão A estrela que brilha em Santo Isabel Sucesso! 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 Tudo estava normal E aí um dia você aparecer O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você Não foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você eu largo tudo Só pra provar o nosso dor Eu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro Se deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Este é o novo rubi E aí mosquero E aí mosquero E aí E aí E aí E aí Obrigado.